A segunda etapa da campanha nacional de vacinação já começou em todo o Brasil De acordo com a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Caxias O objetivo desta etapa é imunizar jovens e adultos entre 20 e 29 anos Isso agora é a ver de quem não vacinou, quando começou a campanha A gente viu que muita gente procurou as unidades, muitos adultos querendo se vacinar Então gente, chegou o momento, você que tem de 20 a 29 anos, é o seu momento de estar vacinando Esse público, embora mais resistente do que as crianças aos efeitos graves do sarampo Apresenta taxas de vacinação especificamente baixas Por isso a importância de atrair os adultos até os postos de saúde Ainda conforme a coordenação, no dia 30 de novembro deve ocorrer um dia D de vacinação para o público-alvo A vacina contra o sarampo está disponível gratuitamente na rede pública de saúde Lembrando gente, que a unidade fica aberta das 8 da manhã até 17 A vacina está disponível em todas as unidades E também a gente sempre cria estratégias para aqueles que não tem esse tempo disponível no horário comercial Por exemplo, domingo, dia 24, nós vamos estar vacinando na feirinha da gente Então vai ter pela manhã a vacinação também disponível Você pode estar aí no domingo na feirinha da gente vacinando Fora isso, dia 30 vai ter o dia D, que é um sábado também, o dia todo A unidade ficou aberta de 8 da manhã até às 17 horas Eu peço que o povo procure o posto de saúde para tomar Porque está muito, o povo não está procurando na faixa etária da idade Para o povo vir tomar a vacina do sarampo E aí